O Londrina voltou a conquistar um título da elite do futebol paranaense depois de 22 anos. Mas o que muito torcedor não sabe é que 2014 marca uma situação muito importante para a história do Alves Celeste. O Tubarão está há 10 anos longe da Série B do Brasileiro. No ano de 2004, a Série B do Brasileiro tinha um outro regulamento. 24 clubes disputavam a primeira fase da competição e seis foram rebaixados, entre eles o Londrina. O Tubarão caiu com fraco desempenho no gramado e uma turbulência enorme fora dele. Começamos dentro das quatro linhas. Na estreia em casa, festa só fora do gramado. Empate com o Havaí de Santa Catarina. Depois vieram duras derrotas. Para o Náutico, fora, 5 a 0. Para o Brasiliense em casa, 3 a 0. Na sequência, empate sem gols com Santa Cruz e Ituano. Depois, derrota de 4 a 1 para o Vila Nova, em Goiás. Mais derrotas. Em casa para o Mojimirim, 2 a 0. E para o América Mineiro, fora. Caia o primeiro técnico do Londrina na segunda divisão nacional, Caio Júnior. O Caio Júnior veio para salvar o Londrina, tinha feito uma ótima campanha no Cianorte, era um técnico revelação. E aí, acho que andaram puxando o tapete dele também, como técnico. O Lico era o gerente de futebol, aquele tipo de gerente com vontade de ser treinador também. O Raul Klasman querendo ser treinador, tanto que foi treinador. Então, a barra interna no Londrina foi muito pesada. Existiu a desavença, o ciumeiro, eu acho que em todo lugar, mesmo na empresa, qualquer lugar, até dentro da igreja, onde sobressai o ciúme, a inveja. Então, eu acho que aí descamba tudo. Na época, a antiga diretoria contratou o Raul, tinha o Lico, então eu já peguei aquilo como uma herança. A Uplasma assumiu. Vai haver uma mudança no quadro. E nada foi resolvido. São pessoas que não tinham comprometimento com o clube e acabou dando assim no que deu. Vencer, o Londrina não conjugava esse verbo. Difícil é que o tempo vai passando, os jogos vão se encerrando e a gente vem tendo uma dificuldade muito grande para conseguir uma vitória. Derrota para o América de Natal, Santo André e no Estádio do Café, outra vez, para o Fraco Caxias. Em três partidas, mais dois caíram. Os polêmicos diretores-treinadores Raul Plasma e Lico. Com mais duas derrotas, uma em casa para o Fortaleza e uma fora para o Bahia, o Londrina alcançou uma incrível e infeliz marca. Em 13 rodadas, nenhuma vitória. Será que ainda tinha jeito? Dentro de campo, a coisa estava feia. Nos bastidores, a situação estava tensa. A falha foi toda minha. Eu que tomei decisão na hora que eu precisava ter tomado. Eu fracassei, eu fui mal, não posso fugir disso.